Bom dia, estamos aqui novamente na Quinta da Subserra para mais uma receita típica também da região, vamos usar o coelho, muito tradicional também aqui na região de Vila Franca, o arroz dos nossos campos, e este ano é um ano, pelo menos se passarem, se virem, muitos campos estão alagados, vai ser um grande ano de produção de arroz, e por isso mesmo preparei aqui uma receita que se chama um carolinoto de coelho, com depois um chouriço crocante e queijo da ilha de São Jorge ralado por cima. O coelho teve marinada de um dia para o outro, onde lhe adicionei bacon, vinho branco, alho, cebola, alho francês, cenoura, alhos também, temperei também com um bocadinho de molho inglês, sal, pimenta, tabasco e um bocadinho de colorau. Esta foi a marinada que eu fiz, deixei de um dia para o outro e agora vou refogar, também juntei um pouco de banha e um pouco de margarina, que eu gosto para lhe dar aqui depois mais gordura. Juntamente comigo tenho aqui o meu ajudante de cozinha, o Santíssimo Senhor Vereador, que me vai ajudar aqui nesta preparação deste prato. É um privilégio estar a cozinhar aqui com o Chef José Maria Lino, vou aprender com certeza mais um pouco do que é cozinhar, e especialmente deste prato de coelho, que eu também gosto muito de coelho e é uma forma diferente de fazer o coelho. Espero ajudar de alguma forma e espero aprender também para no futuro também eu poder fazer esta receita lá em casa. Exatamente. Pronto. Depois vamos conjugar, neste caso, com um vinho tinto também em costas de xira, que os enólogos depois passarão a explicar todas as suas características. Eles, como estão a trabalhar ali na adega e no laboratório, depois irão dizer como é que este vinho vai harmonizar com este prato. Então eu aqui vou pôr neste azeite que já está a aquecer, vou juntar aqui o bacon, a margarina e os vegetais que eu tinha posto, as cenouras, as cebolas, o alho francês e vou deixar aqui refogar um pouco. É sabores que vai ficar fantásticos, que vai aproveitar todos os sabores que vão ficar aí. Exatamente. De todos estes ingredientes que foram adicionados à marinada do coelho. Exatamente. Vamos pôr aqui então, deixar fritar um bocadinho. Chefe, vai fritar também um pouco do coelho ou o coelho só entrará? Sim, sim. Não, não, o coelho vai fritar agora aqui também. Também vai fritar um pouco junto com os... Vai, 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 porque eu gosto sempre de dar uma fritura para ele libertar ainda mais o sabor. O sabor, sim, sim, sim. O arroz, quando chegar a parte do arroz será, vamos fazer um pequeno refogado com alho francês, cebola e dois dentes de alho. Vamos fritar o arroz, vamos refrescar com o vinho branco em costas de gira. O nosso vinho branco em costas de gira, que é fundamental aqui. É fundamental e é o que vai dar a excepção deste prato e para dar aqui o sabor típico aqui da nossa quinta de subserra. Exatamente. No fim, também vamos depois pôr coentos picados. Quem não gosta de coentos pode usar a salsa ou não usar erva nenhuma. É uma questão, aí já é opcional. Eu como gosto muito de coentos e é também uma erva muito típica aqui da nossa região, vou utilizar. Estou a juntar aqui, neste caso, utilizei, vamos fazer uma receita. Esta receita será uma receita para quatro pessoas. Hoje fiz meio coelho, estamos a falar de arroz carolino. O arroz carolino absorve todos os sabores. Quando nós trincamos o bago, o bago tem exatamente o sabor do caldo que nós fizemos. O segredo de um bom arroz cremoso ou um arroz malandrinho está no caldo. E tem que ser o carolino. Tem que ser carolino. Tem que ser carolino. Este carolino, preferência aqui das nossas... Da nossa lesíria. Da nossa lesíria, não é? Na lesíria do guibatejo, o arroz do guibatejo. Vamos ver aqui a nossa maravilhosa lesíria. Essa maravilhosa lesíria. O que produz este maravilhoso arroz. Muito bem. Vamos então juntar, agora, vou-lhe juntar o caldo da marinada. Ele já fritou aqui um bocadinho o coelho, já refogou um pouco. Junte-lhe o caldo da marinada e só podemos começar a fazer o arroz quando tivermos caldo. Porquê? Porque assim que começámos este arroz a fritar, refrescámos com o vinho branco, depois temos que começar logo a juntar o caldo e isto é daqueles arrozes que quando terminar tem que ser servido. No final ele será ligado com um bocadinho de manteiga, uma colher de sopa de manteiga. Depois ralamos um pouco, junto os coentros também, ralamos um pouco de queijo. Neste caso, o queijo da ilha, para usar também produtos nacionais. Tudo o que estamos a usar aqui são produtos nacionais. Estamos a fazer um carolinote só com produtos nacionais. E fiz também um chouriço crocante, chouriço aqui da região, onde piquei o chouriço, levei ao forno a 250 graus no grill, até atingir esta textura. Depois fica crocante, onde vamos pôr por cima também do arroz, para lhe dar aqui um toque diferente. Aqui a marinada já entrou, já envolveu aqui também todo o coelho e vamos juntar água. Um pouco de água. Um pouco de água, porque no fundo isto vai ser o nosso caldo para o arroz. O que o coelho vai permitir fazer o arroz. E vai agora, o coelho vai cozinhar aqui neste preparado. Pronto. Vamos deixar então aqui o coelho agora a cozinhar e depois quando ele estiver, passamos então ao arroz. O nosso coelho já cozinhou, aqui durante cerca de 40 minutos. Já está no ponto para agora podermos desciar. Eu vou retirá-lo aqui do nosso caldo, pois este caldo vai ser necessário para o arroz. Já retirámos então as carnes aqui do nosso caldo. Vamos coá-lo aqui para dentro deste recipiente. Com a ajuda deste utensílio que chamamos chinês. Vamos fritar aqui a cebola, os alhos e o ar francês. O ar francês entra em último porque tem tendência a queimar mais rapidamente que a cebola e que o alho. Isso vou pôr depois. E vou usar também aqui um bocadinho dos talos dos coentros para dar já aqui algum aroma. Chefe, se calhar entretanto vamos começando a desfiar aqui os nossos fígates. Pode ser, esses fígates já estão perfeitos. Agora vamos juntar aqui as tais 350 de arroz e vamos deixá-lo fritar. Então temos aqui as torticas de trabalho francês onde estagia a nossa tortiga nacional produzida ali nas vinhas aqui desta encosta de subservo, aqui da Vila Franca. O estágio normalmente será dependente da evolução do vinho dentro da barriga, mas será entre 8 e 12 meses. Normalmente não se justifica muito mais, ao menos 12 meses. Aqui é mais um passo de que não há receitas. Isto aqui é tudo por acompanhamento, prova sistemática, semanal, mensal e ver a evolução do próprio vinho que aqui colocamos. Claro que quando fazemos um vinho que pensamos num estágio em barriga, pensamos numa guarda prolongada de um vinho, em que teremos necessariamente criado um vinho de base, como deve ser, assim dizer, um vinho de base, como deve ser, mas um vinho com boa estrutura, um bom corpo, um bom corpo e que cresça e que evolua bem em barriga. Não interessa por aqui um vinho que não vá ganhar nada com este estágio de madeira que promoverá sabores e aromas muito melhores do que normalmente pelo vinho que nasce. E é por isso que nós, a nossa toriga é uma toriga boa, a vinha com boa exposição ela ganha grau, estrutura e tudo o que depois a gente tenta promover, como já disse, aqui na toriga. Como o João disse muito bem, não há um período, não há um tempo mínimo e um tempo máximo. O vinho é que vai dizer quanto tempo é que deverá lá estar. E se nós tivermos um vinho que não tenha capacidade dentro da barriga, nós não o podemos estar dentro, mas imaginemos que o vinho não está a evoluir favoravelmente, nós não temos o vinho 12 meses na barriga, se tivermos o vinho antes, mas se o vinho estiver a evoluir bem, estiver a casar bem com a madeira, nós, neste caso, deixamos mais tempo para que ele faça uma integração dos daninos, faça uma integração da parte da madeira melhor, para que fique um casamento mais feliz entre o vinho em si e o estágio na madeira. Para conjugar com uma toriga, iremos ver, mediante lotes, um castelão, se um bocadinho da toriga feia já existe, e vamos tentar criar novamente um produto de qualidade de planta em fundo, é isso que se para nós pertence. Envolvendo bem aqui no azeite, na cebola, isto é que é a parte importante para se fazer um bom arroz cremoso é este. É, primeiro deixá-lo fritar, envolver aqui bem, ok? Eu gosto de juntar logo aqui nesta fase um pouco de sal, o caldo está praticamente neutro, tem aquele pouco sal que pus, é um caldo mais neutro, mas depois agora aqui é que vamos retificando arroz caroline, aqui das nossas lesíria, ali à frente consegue-se ver, já ali uns campos alagados com arroz. Ok, ele já fritou e agora vão ver que lhes vou juntar então um pouco de vinho branco e ele já levou aqui este choque, choque térmico que permite que ele depois crie aqui uma peliculazinha à volta. Já começa a ficar com um aspecto fantástico. Já está, e vê-se logo a goma que este, a goma que o arroz caroline tem, isto era impossível com outro tipo de arroz. Vamos então começar a juntar o caldo e depois, isto é um bocadinho, há bocado perguntavam-me, mas como é que sabes, quando é que sabes que isto está pronto? É a experiência. É a experiência de fazer este tipo de arroz e trabalhar muito o arroz, mas lá em casa é, eu já vou explicar, é ir provando e nunca pôr demasiado caldo. Temos aí então bastante carne, ainda ficou muito meio que meia e ainda deu bastante carne. É o momento que isto não dava para quatro, mas dá, até dá para mais. Que se come um pouco, ou que não bastem. Se come um pouco, um pouco. Não, mas ainda tem muita carne, até porque ele depois vai ficar aí misturado no arroz e acaba por... Exatamente. Mas em casa é muito fácil, vão provando, 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 provando sempre o bago. Mas convém ainda retirar sempre um pouco antes de estar cozido. Sim, sim. Porquê? Porque este arroz saindo daqui tem logo de ser servido, mas enquanto vai servindo para o prato, e mesmo no próprio prato, enquanto se vai comendo, ele vai alterando, porque ele vai continuar a cozido, porque isto já está a uma temperatura muito alta. Exatamente. Para fazer um arroz deste para quatro pessoas, depois de começar a fazer o arroz, nunca menos de cerca de entre, no mínimo, meia hora, mas os 40 a 45 minutos é mais certo. É o tempo ideal para... Se tivermos, podemos eventualmente abrir sempre um bocadinho o arroz antes, o que é que vamos fazer? Daqui a pouco juntar as carnes. É agora. Porque a carne ainda tinha aquela texturazinha, que não estava totalmente... Exatamente. Não é? Para deixarmos para... Vamos juntar aqui a carne, que vai devolver ainda mais sabor ao nosso arroz. Faz sabor. Aqui está ela, juntamente com... Eu tiro aqui. Aqui com os fígates e com o bacon. Com o bacon. Não é? Aqui esta receita também tem aqui um bocadinho dos tais enchidos, não é? Com o chouriço que vamos pôr... Que maravilha! Isto tem um aspecto maravilhoso. Com as condições ou não. Isto será o nosso almoço, que vamos harmonizar com um maravilhoso encostas de ciras de tinto. Exatamente, um tinto. É perfeita esta conjugação de tudo isto, do coelho... Se no próximo, se for, fizermos o arroz de tomate com os linguadinhos, vamos... Vai ser com um branco, agora o coelho vai ser com um tinto. Exatamente. É isso mesmo. Vamos então... Já está aqui empratado o nosso carlinoto. Vamos pôr um bocadinho do tal queijo só aqui por cima, aqui no meio. Vamos colocar aqui mais um bocadinho de queijo. A folhazinha do coentro. O nosso... Chouriço crocante. Chouriço crocante. Chouriço ou chouriço crocante, como quiserem chamar. Está perfeito. Depois também vão ver... Não, ainda vamos pôr agora aqui... A tal pimenta. A tal pimenta para quem gosta. E depois pôrmos ainda aqui também, assim, à volta. Fantástico. E faz uma decoração. E temos então mais uma receita com os sabores típicos de Vila Franca. Vamos colocar aqui ao pé do vinho. Será o vinho tinto. Em costas de xira para acompanhar o nosso coentro. Bom apetite e obrigado por terem presenciado mais este vídeo e esta receita. Obrigado pela ajuda do meu maravilhoso assistente que tão bem desfiou a carne. Obrigado, Chef, pelo me ter permitido ser seu ajudante na elaboração desta receita. Foi para mim um gosto. Muito obrigado. E esperamos encontrar-vos mais vezes aqui com mais receitas típicas aqui da nossa região. Vamos ter, certamente. Muito obrigado. Obrigado. Vila Franca de Xira, Conselho de Ligações Fortes Obrigado. 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 Obrigado.